Nesta quinta, 20 de outubro, em Cuidado com Anjo, João Miguel chora por sua amada não chamar por ele, e sim por Omar. Isabela acha que o policial veio por causa de Malu. Estefânia explica que não sabe, pois não quis fazer muitas perguntas e tentou fingir estar sendo surpreendida, anunciando que elas duas precisam comparecer à delegacia no dia seguinte, às 11 da manhã. Malu reclama por Omar tê-la deixado sozinha, mas pede para ele ir dormir, achando que sempre que ela acorda é o fazendeiro que está ali, mas na verdade é João Miguel. Iludida, a jovem diz que Leopardo é muito bom e jamais irá esquecer o que ele estava fazendo por ela. Omar fica pensativo, pois sabe que quem está ali firme e forte ao lado da mocinha é João Miguel. Cecília pensa que a polícia deve estar certa, pois Estefânia odeia sua filha e se pergunta como a vilã foi capaz de chegar naquele ponto. Patrício diz a si mesmo que não quer acreditar que Estefânia tenha chegado a agir como uma assassina, mas deseja que ela seja punida caso realmente seja a culpada. Mariana visita Tininha em seu quarto e conta a história de João e Maria para a pequena. Tininha diz a avó que está desejando que Malu melhore e que seu pai não fique tão triste. João Miguel briga consigo mesmo. O mocinho está se sentindo tolo por Malu sempre chamar por Omar e nunca por ele e tenta se convencer que o melhor a fazer seja renunciar a ela. Cecília diz a Candelária que ela deve fazer as refeições com ela e Patrício, pois não está ali como uma empregada e sim como alguém da família. A senhora comenta animada que seu marido tem estado mais doce e ontem quando chegou o encontrou brincando com Joãozinho. Candelária se alegra comentando que o pequeno conquista todos com sua fofura. Estefânia vai à delegacia para ser interrogada. Ela acerta com Isabela o que dirão. O plano da vilã é que elas se façam de desentendidas, fingindo ser inocentes. Patrício pergunta à esposa por que Candelária estava com cara de choro. Cecília explica que disse à lavadeira que ela também é mãe de Maria de Jesus. O juiz avisa que estará muito ocupado por conta do interrogatório de Estefânia e talvez não consiga visitar Malu. Estefânia vai ao delegado e fingindo não saber por que foi chamada ali, o policial avisa que ela e Isabela serão interrogadas separadamente. Estefânia fala que irá contar ao pai como está sendo tratada pelo delegado e nesse momento Patrício chega a surpreendendo. Malu pensa em João Miguel e diz se sentir falta do mocinho. Ela está crente que ele a abandonou e não tem ido vê-la ao contrário de Omar, que supostamente está o dia todo ao seu lado. Estefânia pede para Patrício defendê-la e reclama por terem atrapalhado suas férias. O juiz é duro e anuncia que não está ali para interceder por ela e sim assistir o interrogatório, avisando que na hora de julgar não envolve seus sentimentos. A enfermeira acorda Malu anunciando que o especialista que irá cuidar do caso dela chegou. Estefânia se faz de desinformada, afirmando que não sabia que Malu tinha sido baleada. Ela argumenta que por estar de férias não tem olhado as notícias. O oftalmologista examina Malu. Estefânia acaba entrando em contradição e revela saber que Malu não está morta, mas a vilã é esperta e sai da saia justa que se colocou. Patrício conta que a jovem está bem, mas ficou cega. Malu, ao ser examinada, não consegue enxergar nada. O delegado é direto e pergunta qual foi a participação de Estefânia no que aconteceu a Maria de Jesus. Branca pede ajuda de Balbina para arrumar as suas coisas, pois pretende ir embora da mansão. Estefânia fica revoltada ao perceber que é a principal suspeita do atentado contra Malu e fica ainda mais chateada por Patrício não a defender. João Miguel explica ao oftalmologista, que pediu para ele não dizer seu nome durante a consulta com Malu, porque não quer que ela saiba que ele está fazendo de tudo para curá-la. Estefânia se faz de vítima e tenta manipular Patrício para ele a defender. O delegado não cede e diz que ela só sairá da delegacia depois de responder suas perguntas e questiona o que ela fazia no depósito do teatro, lugar que é reservado apenas para equipe e atores. O oftalmologista diz a João Miguel que a cegueira de Malu foi causada pela inflamação do impacto do tiro e possivelmente ela pode voltar a enxergar, pois, ao que tudo indica, ela está apenas com uma cegueira ocasional. João Miguel fica animado com a notícia. Estefânia, ao ser questionada, diz que foi ao teatro atrás de Amador. O delegado questiona por que ela voltou, se não o encontrou. Ela responde que retornou porque achou que Ana Júlia estava mentindo, mas o oficial questiona por que a viram segurando a arma. Tininha lamenta ao saber que Branca irá embora da mansão. Estefânia nega que esteve com a arma, mas o delegado relata que as testemunhas lhe disseram, mas mesmo assim a vilã se reafirma inocente, alegando que os dois estão mentindo. Patrício insiste para que a filha adotiva fale a verdade. Branca diz a Tininha que irá embora, pois seus serviços já não são mais necessários. A pequena fica chateada, mas logo se anima com a possibilidade de que agora ele poderá se casar com Malu. Maria de Jesus toca a roupa do filho e a reconhece apenas no tato. Candelária relata que o pequeno está crescendo rápido e logo não caberá mais no casaquinho feito por ela. Malu lamenta por não poder conseguir ver seu filho crescer. Cecília e Candelária choram pelo drama que a mocinha está enfrentando. Patrício percebe que Estefânia quis viajar porque queria ter um álibi. Ela desiste de se defender, afirmando que não é boba e sabe que ninguém poderá prendê-la, pois não há provas materiais contra ela. Malu relata que o oftalmologista esteve ali, mas não lhe deu nenhum diagnóstico. Ela também lamenta por João Miguel não aparecer para visitá-la. Adriano e Bruninha andam de teleférico e passeiam pela cidade. Olga está animada por sua filha estar prestes a viver a vida que sempre sonhou. Amadora ouve e muda de assunto falando de Malu. Ele não parece estar feliz com a cegueira da mocinha. João Miguel notifica Omar do diagnóstico do oftalmologista, relatando que a cegueira de Maria de Jesus possivelmente será passageira, mas pede para o rival não contar nada à mocinha, pois se a visão dela não voltar, ela ficará muito abalada. O fazendeiro concorda e é avisado que Branca está indo embora da casa de João Miguel. Isabela é chamada para ser interrogada. Estefânia não gosta de saber que a tia prestará depoimento sozinha. Cecília está nervosa e relata para João Miguel que a principal suspeita do atentado contra Malu é Estefânia. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!